Salve, salve rapaziada. É, antes de começar o vídeo, tô eu aqui de novo, pra falar que esta desgraça, esta bosta, gravou, mas não pegou o áudio. Rolou maior zoeira, mas enfim. Fala aí, Wel. Fala. Tudo bom? Simbora aí, coleguinha. Então, como eu tinha mostrado, para se pegar os novos itens, um você vem em Guerreiro Tribal, normal. Guerreiro Trial, tudo bem. Aí o outro você vem aqui no novo normal, e os outros itens você vai no PVP, vai X1, e tem chance de vir itens aleatórios. É, isso mesmo, é só no Titã. É só você, um PVPzinho. Além de você ganhar os itens para fazer a fusão, você pode ganhar 21k de cupom, e... Tá brincando. E 12k de XP. Hum... Eu te espero, meu Deus. Vamos, 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 X1, X1, rapidão, rapidão. Deixa eu ver aí. X1, com Pio, Cô Tinhão. Eita... X1, com Pio, Cô Tinhão. Eita... Eita... Que noito... X1, com Pio... Cô Tinhão. Pareceu uma coisa meio estranha Vamos ver se nós ganha Opa! Ganhei o item Vem pra cá, vem pra cá Olha lá, o 21 cadico pão Então é isso aí galera, tô aqui Cavalgando na minha éguinha pacotó roxa Falou, não se esqueça de se inscrever E se não for inscrito, compartilha o vídeo com seus amiguinhos Chama o papai, chama a vovó, chama o titio Vem pra cá, vem pra cá E não se esqueça galera de passar no canal do nosso parceiro UEL O link dele vai tá na descrição do vídeo Só tem vídeo fuleira Pode entrar mas só tem vídeo fuleira É nóis, falou e FUI E aí Tchau. 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 Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL